Essa peruca é de um amigo meu, que ele deixou aqui e ele tá pra pegar, mas eu falei pra ele esperar um pouco, porque... Ai, sei lá, né, gente? Ai, tô cansada, gente, que eu tô... Eu acordei de tomei banho e tô de junta agora, que eu não quero comer. Eu tô acostumada a ficar sem café, se eu acostumar de novo, tomar café e tomar... Tomei um cafezinho só à noite, mas não tomo, né? Eu tinha que tomo um cafezinho preto mesmo, que leite. Pra mim, eu tenho alergia a leite, mas não a todos os leitos. Não tenho alergia a leite, gente, sério, sério, porque toda vez que eu tomo, dá uma dor na minha barriga, que olha, não tá assim. Bom, deixa eu ver aqui, essa falta de organização mesmo, né? Bom, gente, agora eu vou lá fora, que eu vou pegar aquelas roupas e por aqui, porque depois eu vou passar, tá? Espera aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei as roupas, tá aqui, ó. Bom, peguei as roupas, agora eu vou secar meu cabelo, dar uma secada aqui, aí daqui a pouco eu volto com o resultado pra vocês. Bom, vou só mostrar como que funciona esse secador. É uma escova secadora, não é uma escova rotativa, é uma escova secadora. Ai, deixa eu abrir essa porta aqui, gente, porque tá muito calor. Então, gente, o que acontece? Então, gente, o que acontece? Aqui, ó, ela é de volt, eu pus ela no 127, é da Britânia, é uma marca chique, sim, né, gente? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. gostado do vídeo. E eu ainda vou secar esse cabelo não sei que hora, mas vou secar. Aí eu vou postar uma foto bem bonita lá no meu outro aplicativo. Tá bom? Beijo. Tchau.